Oi meus amores, bom dia! Hoje começou bem cedo, a Isa acordou entre 4 e meia, 5 horas da manhã e eu fiz um milhão de prima gema pra ela porque ela ama milhão de prima gema, ela mama tudinho. Hoje o grande amor da minha vida, a minha princesinha, está completando 11 meses. O último mês-versalho dessa coisa mais preciosa que Deus pôs na minha vida, como eu amo ela, gente! Ah, ela brincando com a vovó, bem cedo antes da vovó e trabalha, ela ama água, gente! Como que essa menina ama água? Banho com ela não é o problema, ela ama! E ela é apaixonada no T-Roll, gente! Eu amo brincar com ele, fica toda boba, toda feliz! 7 horas eu coloquei desenho pra ela assistir, ela ama assistir desenho, gente, principalmente o da galinha pintadinha e Bob Zuma, não aguento mais esses desenho, aí ela tava morrendo de sono, dei uma canseirinha nela bem. Aí eu vi que ela não tava aguentando mais, tava alinhando muito e chorando, então logo coloquei ela pra dormir. Aí quando ela acordou, eu coloquei um desenho pra ela assistir, dei pão plujita pra ela com manteiga e também dei biscoito quando ela assistia os desenhos que ela mais gosta. Adoro uma sujeira, gente! Adoro! O prazer dela é botar as coisas na boca, cuspir e fazer aquela bagunça. Toda criança gosta! Logo em seguida eu dei um suco de mamão pra ela, ela bebeu tudo. Depois eu resolvi dar uma volta com ela, penteei o cabelo dela, que foi uma luta, gente, porque minha filha tem um monte de cabelo e não gosta de pentear, então ela sofre um pouquinho. É, aí o cabelo ficou assim, não ficou lá, aquelas coisas não, mas deu pra dar uma disfarçada. Aí eu tava saindo com ela, a gente foi dar uma caminhadinha na rua pra ver como que tá as modas logo cedo de manhã. Todos os dias eu sempre ando com ela um pouquinho pra ela ficar mais assim, mais firminha, aprender mais rápido a andar. Então sempre eu tô dando uma caminhadinhazinha com ela. Agora é hora da comida. Eu tô sempre botando muito caldo de feijão, porque é só assim que ela come. Nesse dia ela comeu caldo de feijão, purê, um pouquinho de arroz. Aí logo em seguida, assim que ela acabou de comer, eu botei um desenho pra ela, pra ela assistir. Gente, ela ama o desenho, olha só como que ela tá feliz. Gente, ela adora essa galinha pintadinha. Só essa galinha pintadinha. Já tentei botar outros desenhos, essa menina não assiste. Só galinha pintadinha. Aí logo depois, esperei um pouquinho, eu dei um suco pra ela de mamão também, tá, de novo. Aí logo em seguida, ela dormiu, gente. Ela apagou. É, umas duas horas dormindo, ela acordou toda alegre, toda feliz, toda contente, essa minha princesinha. Aí umas duas, quase três horas, dei o mamar pra ela de mucilão. Ela mamou tudo. Assim que ela acabou de mamar, esperei um pouco, aí eu fui arrumar ela, troquei a fralda dela, coloquei outra roupinha. Penteei o cabelo dela pra gente dar uma volta na rua, assim, na rua, assim, mais distante, sabe, um pouquinho mais longe da nossa casa. Mais cedo foi mais cedo, foi mais perto, por isso que eu arrumei mais ou menos. E a gente foi andar na rua. Ela ama, gente. Nossa, ela amou esse carrinho de presente de aniversário que a vó dela deu pra ela. Todo dia ela pede pra dar uma volta com ele. Aí a gente ficou um pouco na rua, sentada, eu fiquei brincando com ela. Assim que a gente chegou em casa, ela teve que esperar um pouquinho pra tomar banho, porque o meu irmão estava no banheiro. Quando ele estava no banheiro, eu botei desenho pra ela, né? E como vocês estão vendo aí, ela tá bem calminha, bem tranquila. Assim que o meu irmão saiu do banheiro, fui dar banho nela, a hora mais assim que ela também gosta. Só que ela gosta muito de uma água, como eu falei pra vocês. Então a hora do banho pra ela é tudo, gente. A bichinha fica contente, fica feliz, como vocês estão vendo aí. A bichinha é arretada, eu tava querendo pegar a esponja da mão dela e ela não deixa. Agora foi a hora de tirar as fotos. Eu não gravei porque eu tiro foto com o meu celular. Esse bolo aí fui eu que fiz, tá, gente? Foi o bolo de cenoura com chocolate. E tá aí a princesinha mais linda da minha vida, o grande amor da minha vida, a minha bagunceira, a minha fofoqueira. Ai, minha levada, eu amo muito demais essa minha filha. Todos os dias eu agradeço a Deus por me abençoar com um presente divino desse. E, gente, vou falar pra vocês. Olha, tava bem difícil de tirar as fotos dela, hein? Depois que ela começou a se mover, movimentar, fazer bagunça, não para mais pra foto. Só se tiver com flecha. Se tiver com flecha, aí sim que ela para. E dá maior sorrisão. Minha mãe aí tentando me ajudar a tirar as fotos dela. Ah, ela ama essa vó, gente. Nossa, muito apaixonada nessa vó dela. Então, gente, eu não gravei o restante porque meu celular tava descarregando. Mas foi assim, acabou de tirar foto, fui dar uma volta com ela. Dei banho nela. Ela mamou. E foi dormir. Não demorou muito pra dormir. Foi bem rápido o vinho, como vocês estão vendo aí. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu farei melhor, tá bom? Em breve eu estarei gravando outro vlog, sim, mas bem melhor. Tchau. 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 Tchau.